E aí, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre um aplicativo que não pode faltar no seu smartphone. Ele tem como função fazer a transferência de arquivos do notebook para o smartphone através de uma conexão Wi-Fi. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é um assinante para acompanhar nossos vídeos toda semana. Após instalar o aplicativo Portal, você deve tocar em Abrir e depois anotar esse site. Em seguida, você deve entrar no seu navegador de internet do notebook e digitar na barra de endereço o site que você anotou. Quando carregar a página, você deve tocar em Digitalizar no aplicativo e colocar a câmera direcionada para este código. Agora, para transferir um arquivo do notebook para o smartphone, é só arrastá-lo para dentro da página do navegador e aguardar o processo. Bem, após a transferência ser concluída, o arquivo poderá ser acessado nessa região do aplicativo. Fácil, né galera? Esse é aquele tipo de aplicativo que merece um espaço no seu smartphone. Fico por aqui, link na descrição. Fique com Deus e até breve. Fique com Deus e até breve.